Yahu! Seja muito bem-vindo a esse canal, a Doce Medicina do Caminho Vermelho. E o tema de hoje é o ombligliska, é leste, é a grande águia dourada. Então, esse tema vai reverberar na direção em que é a possibilidade real de nós autorealizarmos aqui agora no planeta Terra. Essa é a direção que tem a águia como guia, que tem o foco, a determinação daquilo que nós somos, com a visão dessa águia. Então, imagina realmente, essa águia, ela sobrevoa, ela se aproxima mais do sol, ela tem essa energia em conexão com a pura luz, então ela olha lá de cima, a situação que ela precisa, se ela olha aquilo que ela precisa caçar, ela vê de muito longe e ela vai certeira. A águia é certeira, não tem dúvida, não tem, ah, e se eu fizer, e se eu deixar, e se eu... Não, a águia é certeira. Ela viu e ela, pum, vai, objetiva. Então, o leste é esse lugar do espírito, é o lugar da grande emanação dos raios, do avôzinho sol, do abuelo sol, que é incansável na sua pura luz, que apesar de nós mesmos, ele continua lá, que apesar de nós mesmos, essa luz vibra dentro do nosso coração, porque nós temos estrelas supernovas dentro do nosso DNA. Então, a gente desconecta com essa estrela sol e a gente consegue fazer a passagem da pura luz através do nosso próprio corpo físico. Então, o leste, ele também é o lugar do profundo masculino. Ele é o lugar desse profundo masculino equilibrado. Então, é esse masculino que ele não destrói as coisas belas, ele constrói espaços mais amorosos e fluídos e luminosos para que haja luz. Então, isso é muito necessário nesse momento da Terra, esse equilíbrio desse profundo masculino. Não é só o profundo masculino, não são só os homens, não é isso. O profundo masculino existe dentro de todas as mulheres também. Mas, obviamente, o profundo feminino, que é o oeste, e o profundo masculino, que é o leste, quando a gente tem essa forma, esse formato, eu tenho um formato feminino, é óbvio que eu vou vibrar mais essa energia feminina. Então, por exemplo, no Conselho das Ansias das Treze Luas, tem um outro vídeo que eu já publiquei, são só mulheres que fazem, porque elas têm útero e elas têm a possibilidade de dar luz. Então, isso é um formato específico. Os homens têm um outro formato. E essa cosmologia masculina segue os seus preceitos também. Tem rituais específicos para o profundo masculino. São rodas que são um pouco mais... Existem em São Paulo algumas rodas que eu conheço de profundos masculinos, e de energias mais em equilíbrio, para que a gente possa realmente fazer um grande ritual de perdão desse masculino e feminino dentro de nós. Porque essa ruptura e essa separação não acontece do lado de fora. Essa ruptura e essa separação, ela está dentro de nós. Ela está no nosso DNA. Essa domesticação, ela é ancestral, milenar e kármica. Então, por exemplo, quando você participa de qualquer cerimônia de cura, você tem a possibilidade de curar, então, esse karma ancestral. Não é só karma particular. Porque, gente, às vezes as pessoas entram na cerimônia e falam Ah, o Arane, eu quero curar meu karma de outras vidas. Eu falo, calma, calma. Tá bom. Antes de você chegar nas outras vidas, vamos curar esses karmas dessa vida? Vamos buscar essa escavação aqui em você? Porque, gente, a gente faz karma o tempo todo. Essa é a realidade. Quando você traz pensamentos negativos no teu corpo, quando você se maltrata através de uma alimentação desequilibrada, quando você faz amor, porque o leste é o lugar da sexualidade em equilíbrio, quando você faz amor, e você não faz amor, você faz guerra dentro do amor, entende? Quando você mente, quando você omite, quando você é dissimulado, quando você vive o pior da miséria humana, isso você está criando karma. Quando você é desagradável com as pessoas que te amam, quando você é rude com essas pessoas, você está criando karma. Quando você maltrata os animais, todos os seres da Terra, isso é karma. Então, pra que você vai lá nas outras vidas se você não conseguiu nem acessar os karmas dessa vida? Ó, e karma, eu estou falando, então, da direção oeste. Porque o que acontece? A gente está no leste, de frente para o oeste, através da pura luz que a gente pode ter a visão do que está na nossa frente, que é o oeste. Então, essa visão, ela vai trazer isso. Então, o leste, cuidado com a intolerância, cuidado com esses tiranos internos, né? Cuidado com as verdades absolutas, porque o leste é o lugar de, né? Não, não precisa falar mais nada, porque eu já entendi tudo. Eu vou resolver aqui, agora. Você não precisa falar mais nada? Eu já sei, eu já sei. O ego espiritual ali, ó, você tem que respirar, você tem que respirar, porque a realidade é que ninguém sabe nada. Não sabe. Nós não sabemos. E essa é a nossa verdadeira maestria. A gente, nós somos eternos aprendizes desse caminho. E vamos continuar sendo, porque quem aprendeu tudo já morreu, mas só que continua morto vivo, porque é isso. A realidade é que o leste, ele vai iluminar, então, aspectos que você quer ver ou que você não quer ver. Então, qual o caminho que você escolhe? A cegueira ou a visão da águia? Você prefere ser devorado pelo bico da águia, que daqui a pouco é isso. Quando a gente vai fazer a passagem para outro mundo, tem essa grande águia. Essa é a mitologia também dos cabelos trançados. Tem essa grande águia que ela vai estraçalhar a nossa consciência. A gente não vai direto para a unidade, não. A gente vai passar pelo bico da águia. A gente passa pela Wambla Eglística. E daí, como você quer passar pela Wambla Eglística? Com consciência, consciência do que você é, ou totalmente degradado, destruído, totalmente apegado, totalmente rígido, totalmente inflexível naquilo que você achava que era. Eu quero fazer a passagem e quero ir para a totalidade. Tenho certeza que você também quer isso. Porque ninguém em sã consciência quer a dualidade e quer experienciar o lado negro dessa força. ninguém, ninguém, pergunta para alguém, ninguém. É que essa inconsciência ainda está grande. Mas vamos juntos fazer essa passagem para a gente despertar aqui agora na Terra, gente. Opa! Wake up, people! Wake up! Bora, bora cantar, bora rezar. O leste, então, é o lugar realmente da dança, dos artistas, da criação incansável. incansável, 24 horas por dia. Sol, sol, luz, 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 luz. E que haja muita luz no coração de todos vocês. Eu sou a Al-Arania Raisin, Joy to the Human Soul. E eu falei. Yahoo! E eu falei. Amém.